Pessoal, um videozinho curto aqui para o nosso canal, viu? A gente está passando aqui na ponta do Rio Longar, gente, aí, ó. A gente está passando aqui na ponta do Rio Longar. Aqui estamos no Estadão do Piauí, vocês observam o rio aqui, ó. Eu vou focar bem aqui para vocês verem aí, ó. O rio cheio, o rio corrente, ó. Ele não seca esse rio. Estamos passando aqui na ponta do Rio Longar, aqui no estado do Piauí, ó. Aqui, gente, é um rio permanente. Tem época que ele fica um pouco baixo a água, mas ele não seca, não. É, escorrem direto, viu? Estamos passando aqui em cima da ponta do Rio Longar. Um videozinho curto para vocês, aqui para vocês assistirem, né? Como o nosso Nordeste é rico, tem riqueza em água, em vegetação, em paisagem. E é um estado maravilhoso, né? Enfim, todo o nosso Brasil é um país que a gente ama, um país de origem da gente, que a gente gosta do nosso país, do nosso Brasil. A gente é brasileiro. E faz tudo por a nossa pátria amada, o nosso Brasil. Está aqui, ó. A PI novinha, a estrada nova aqui, ó. A rodovia estadual do estado do Piauí. E a vegetação aqui, ó. Um videozinho curto. A gente passou no rio Longar. A gente já fez um vídeo nesse rio, pessoal. A gente já fez um vídeo aqui, noutra parte, lá na região de Campo Maior. É um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo antigo. Um vídeo que está aproximadamente com dois anos que a gente fez ele. E estamos aqui, ó. Na PI aqui, ó. Sempre vamos gravar vídeo assim, viu? De passeios, de viagens. E está aqui a entrada da cidade aqui, ó. De barras aqui, gente. Aí, ó. Barras a seis quilômetros. Barras aqui, a cidade de... Barras do Maratão A. Estadão do Piauí. E é isso aí, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E fui.